Vai te pedir socorro? Ainda vai te pedir socorro? Presente e futuro? Sim ou não? Mentaliza quem você quer que venha te pedir socorro. Socorro, me ajuda, tô passando dificuldades, me perdoa, não era isso que eu queria, desculpa, né? Mentalizou? Vai pedir socorro? Vai pedir uma ajuda? Vai implorar pra você, ó, estender a mão e tirar lá do buraco? Sim ou não? Com certeza, e não é futuro não, é presente, porque o chicote vai e vem, essa pessoa vai pedir socorro pra você várias vezes, o chicote vai e vem, vai e vem, então, olha, essa pessoa tá sofrendo e tá fazendo você sofrer também. Meus amores, vou falar uma coisa, será que isso aqui vale a pena? Vale a pena, é aquele ditado, não quer aprender no amor? Vai aprender na dor, vai sofrer pra aprender, muitos aqui vai te perder pra te valorizar, com certeza. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.